Hoje nós iniciamos a reunião formativa para o ano de 2015 com todos os grupos do colégio. Durante o mês a gente tem reuniões formativas, reuniões de formação permanente, então cuidamos da pessoa e cuidamos da formação também do profissional. E aí reuniões mais específicas, por série ou ano e reuniões também das áreas de conhecimento. Então na parte da tarde nós tivemos reunião formativa do sexto ao terceiro ano do ensino médio e agora à noite é com os segmentos da educação infantil, fundamental 1, integral e estendido. Dividimos os professores em pequenos grupos porque acreditamos que assim o estudo, a partilha tenha uma eficácia maior. Nós começamos com um processo de observar algumas palavras que simbolizam essa pedagogia e dentro delas estudar o conceito e a filosofia que caminha junto com cada uma dessas palavras e trabalhar todo um conceito que vai refletir na nossa prática, nas nossas relações interpessoais, na escola interpessoais, com as famílias, com os alunos. Então elas caminham nesse sentido de reflexão. Então esse bloco de reuniões forma um processo de acompanhamento não só da pessoa, como profissional, como dos blocos da série, como das áreas também. E é sempre um debate sobre uma meta de trabalho, né? O que nós podemos melhorar, o que nós podemos rever na nossa prática, sempre voltada para o aluno e para as famílias. Esse ano nós escolhemos a pessoa que queremos formar, tendo aí quatro C's como caminho, né? A pessoa é consciente, a pessoa competente, a pessoa compassiva e a pessoa comprometida. O aluno que temos hoje não é o mesmo aluno de cinco, seis, dez anos atrás, vinte anos atrás. É um aluno que vive em outro esquema, em outro contexto familiar. Então, como ver esse aluno? Primeiro você precisa se rever, enquanto pessoa, enquanto profissional, rever seu caminho, sempre ir mudando e acrescentando para que você depois possa trabalhar com o aluno. Isso é fundamental. Se você não fizer isso primeiro, você não tem como chegar no aluno. A gente começa a compreender e se solidarizar, ter um pouquinho mais um olhar mais aproximado em relação à rotina do outro, à prática, ao comportamento dos alunos. A gente se aproxima realmente dessas pessoas em várias situações, não só pessoal, mas também entendendo um pouquinho a rotina, a metodologia, o que vem junto com essa prática de cada um. O professor gosta muito de falar de escola. A gente faz com que eles comecem a falar um pouquinho deles mesmos. Aí está a diferença, porque isso constrói um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouquinho mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouquinho mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouquinho mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouco mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouco mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouco mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouco mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouco mais um bom profissional. A gente faz com que eles comecem a falar um pouco mais um bom profissional. Tchau.